Olá Marcelino Araújo aqui para um vídeo bem rápido este vídeo é um tutorial pessoal de como cadastrar a sua conta bancária ou o seu processador de pagamento preferido tem a opção de você cadastrar uma conta bancária e o pagseguro na opção de canta de conta bancária você pode escolher escolher entre no bank que é um banco digital banco inter também digital banco original que também digital e dos brancos tradicionais você pode escolher banco do brasil itaú bradesco caixa econômica federal e ou santandé porém você só pode cadastrar uma conta bancária são todas essas opções nubank banco inter original banco do brasil itaú bradesco caixa econômica e santandé você tem que escolher uma delas ok vou entrar aqui na minha escritório virtual para lhe mostrar aí como cadastrar sua conta bancária tá bom bem breve aqui rapidinho tal estou entrando aqui ó no meu escritório virtual beleza aqui no menu aqui no no cabeçalho aqui ó você vai ter o nome payment aí depois tem o menu com esses três tracinho mais adiante tem um outro menu que é um quadradinho aqui tá vendo é quatro quadradinho junto aqui antes do perfil aqui ó clicou nele ó ok se clica ali você vai ver então aqui que é o painel de controle você vai ver a opção de anúncio produtos afiliados vendas comissões simulador de ganho treinamento grupos do whatsapp informações bancárias chegamos onde nós queremos certo então você clica aqui ó clica aqui informações bancárias aí aquilo que eu te falei ó surge essas duas opções você pode cadastrar tanto a conta do pago seguro que é o seu e mail do pago seguro e como também uma conta bancária certo aqui na opção de pago segura só pago seguro você vai clicar colocar o seu meio do pago seguro e clicar no botão gravar e pronto certo aqui no banco clique em cima então veja que aparece as opções o caixa no banco inter original banco do brasil itaú bradesco caixa e santander como eu falei tá certo então você clica em cima de um desses bancos escolhe qual é o da o seu banco está certo entre as informações agência dígito se tivesse não tiver a conta e dígito seu cpf tá os dados que pede ali e aí você clica no botão gravar e pronto estará salva e sua conta bancária para você receber suas comissões da plataforma epaimente tá bom então esse foi o tutorial como cadastrar sua conta bancária na epaimente para receber suas comissões de afiliado com as vendas produtos aí pela epaimente tá bom ok então abraço espero ter ajudado de um like deixe seu comentário até o próximo vídeo e tchau